Olá, amoras lindas e lindas da Lili, hoje vem com vídeo, tá? Não vou fazer resenha não, tá? Eu vou dar a avaliação, tá bom, meninas? Eu até gravei o começo dessa resenha, mas deu tchute na câmera e eu acabei perdendo o começo, tá bom? Mas eu vim assim falar pra vocês, tá bom, do produtinho que eu usei hoje. Bom, eu ganhei essa queratinização, tá? Que é essa aqui da Nutri-Ré, da Linda de Bonita, tá? Foi lá no encontrinho e cada um ganhou um kit desse com a totalização, se eu não me engano foi, tá? Que a Carol deu pra gente. E eu hoje resolvi passar, por muito tempo que eu não faço uma totalização no cabelo, eu resolvi passar ela, tá bom, meninas? Então, ela contém quatro passos, tá? Que é, primeiro passo, é a higienização, que é a higienização, queratinização, reconstrução e a cauterização, tá bom? Ela é pra cabelo, sem secar, danificados, difícil de pentear, tá bom? E aqui atrás vem o passo a passo dela, eu vou deixar essa informação que tem aqui atrás da caixa, tá bom? Lá no blog pra vocês, o link do blog tá aqui embaixo, é só vocês acessarem e vai estar lá todas as informações que tem aqui na caixa pra vocês no blog, tá bom, meninas? O primeiro passo é você lavar o cabelo, tá? Com o shampoo de limpeza profunda, eu gosto de lavar sempre duas vezes, tá bom, meninas? Secar ele na toalha e passar a queratina líquida. E você vai deixar ela por cinco minutos e vai tornar a enxaguar. Passo três, você vai passar a hidratação intensiva, né? Passar ela em todo o cabelo, mecha por mecha, vai deixar por dez minutos e vai enxaguar novamente. E por fim, o protetor modelador com ação seladora, que você vai passar ele em todo o cabelo e vai escovar e pranchar. Aqui, ela disse que você pode fazer uma escova, uma prancha ou só enxaguar mesmo e pronto, tá bom? Mas eu aconselho as meninas que fazem cautilização ou às vezes querem fazer uma hidratação mais profunda e usa a queratina no creme, que vocês sequem o cabelo com um secador no ar quente pra poder ajudar a fechar mais as escamas do cabelo, tá certo? Tem uma dica da Lili. Bom, o que eu não gostei dessa queratinização ou cautilização, pelo fato dela me fazer lavar os cabelos umas três vezes, né? E eu prefiro aquelas cautilizações que você passa a queratina, espera os cinco minutos e passa o outro tempo por cima, tá bom? Eu prefiro assim do que você ir lavando. Eu fiz ela na hora do banho, tá? Porque eu achei melhor fazer. E é super fácil de fazer, não tem complicação nenhuma. Vem quatro, tá? Garrafinhas dessa, de 60ml. Esse aqui é o shampoo de limpeza. Essa aqui é a queratina líquida, tá menina? A gente ainda tá aqui no meio, não sei se vai dar pra vocês verem. É, o terceiro passo que é a editação profunda. E o quarto que é o protetor modelador. Dá pra usar umas duas vezes. Meu cabelo é curto, então daí eu, sobrou, pra eu usar novamente. É, eu fiz tudo direitinho, bonitinho. Só que na hora de eu passar o protetor modelador, eu esqueci e pesei na mão. Aí quando eu comecei a secar o cabelo, eu comecei a sentir o cabelo pesado. Aquele cabelo pesado e tudo. Aí o que foi que eu fiz? Eu só fiz mesmo, tirar o excesso, tá? E lavei o cabelo novamente, tá? Tirei o excesso, um pouco mais do excesso que tava do creme. E eu sequei o cabelo no secador, tá? E fiz uma prancha descarada. Como é uma prancha descarada? Você vai pegando mechas dessa grossura e passando. Na verdade, eu tava pegando mechas dessa grossura aqui e passando. Tá? A prancha. Então, se chama-se prancha descarada. Uma nova mania da Lili, fazer prancha descarada, né? E quando eu acabei de fazer a prancha, eu fiz uma touca. Minha touquinha de meia de centro. Tá? Deixei mais ou menos umas uma hora. E quando foi agora, eu tirei. O cabelo está assim. As pontas estão bonitas, eu gostei. Tá com brilho, não sei se vão dar pra vocês verem, mas o cabelo tá com brilho. Bem hidratado. Eu gostei muito do resultado que deu. Minha raíba tá pedindo o Enem novamente. Tá? E eu gostei. Super fácil. Pra que não tenha muita prática assim com... Fazer uma calçação super prática. Essa aqui. O cheiro dela, gente, me lembra muito a dedação da Nutri Reprante. Aquela que eu adoro. Que tem um cheirinho de ervas. Então, os três primeiros passos, você fica com um cheirinho de erva no cabelo. O último passo, que é o protetor modelador, eu não gostei muito do cheiro. Eu achei o cheiro meio estranho. Tá? E eu não sei dizer qual foi o cheiro que eu senti. Mas quando eu comecei a secar o cabelo, subiu um cheiro estranho. Nem pra dizer o cabelo tava lavado. Mas os três primeiros passos tem um cheiro de ervas. Esse aqui é o cheiro de ervas. Eu acho que é o cheiro de ervas. Adoro! Né? O cabelo tá... Depois que eu tirei o excesso, ele tá bem leve. Eu botei só um pouquinho mesmo dessa vez. Sempre me esqueço que é só um pouquinho. Né? Então, tá aqui. Eu gostei. Eu gostei. Super aprova e recomendo. Tá? E ela é tudo baratinha. Eu acho que ela custa mais ou menos uma faixa de cinco. Acho que não chega nem até reais. Eu não sei direito dizer a vocês. Mas pela marca que é a Nutri-Ré, ela é bem baratinha mesmo. Tá? Então é isso aí, meninas. A resenha é pra vocês. Eu queria fazer o passo a passo, mas minha câmera resolveu dar tchute. Mas eu fui passar o vídeo pro computador. Ela me disse que não tinha vídeo nenhum. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Né? Então eu não pude mostrar. Mas tá aí minha avaliação. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um cheiro. Dá-me vir. Vai, vai. Dá-me vir. Obrigado.